Música Terminei meu curso, agora só um caboclo cursado, só pegar o certificado agora Que curso pai? Pois o curso que o pai fez online aqui lá Mas qual curso pai? Pois o curso online que o pai fez lá de manutenção de celular, essas coisas de smartphone, sabe? Agora o pai sabe mexer até com o sistema de operação da Apple, do sistema também do Android, sabe? Essas coisas, o pai sabe tudo agora Por isso que você estava concentrado aí no computador, né pai? Isso mesmo, Látio, agora o pai é um baguá velho de um técnico de celular, de smartphone, sabe? Com certificado e tudo, só trabalhar agora Mas você não tem loja Você não tem loja? É claro que eu tenho loja, Látio E o nome da minha loja se chama Smartfood E eu vou pra lá agora mesmo Atenção, atenção É o Smartfood passando no teu rua É o Smartfood passando no teu rua Seu hotel celular tá com quebradura Venha, arume comigo que você não se apura Seu hotel celular caiu no chão O estágio tem a solução Atenção Pro hotel celular quebrar Deus que me perdoa, eu torço Venha, arume comigo Que eu preciso encher meus barços E o papel lá não rimou muito Ima, ima Vou fazer outra lima Mas hoje é o dia de serviço renda Opa O senhor que é o estágio que arruma celular? Aquele que fez um curso online Com certificado e tudo E é bom pra dedão Para uma telefone Isso Este mesmo Pois é, é o mesmo O que é que você quer? Então Eu trouxe o meu celular Pro senhor arrumar Ah, não vai dar, sabe? O senhor volta amanhã Aí, ó Acabei de fechar o loja É o Smartfoot passando no hotel Urua Se o hotel celular tá com problema Venha, que eu arrumo agora mesmo Não depois do horário, né? Tchau Tchau